Abertura 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 Sim Abertura Abertura Não Graças a atenção A breakdown Em um momento, só por hora de devoção, entrava pela porta, que esse santo me abrigou legereza. Eu te abençoe, bom dia! Falei na igreja! Abriu as portas? E o que foi? Fizeram lá dentro? Então! Armin, olhe! Tu foi lá onde eu mandei? Não! E o que foi que ela disse? E primeiro vocês estão ali na igreja! Olha os anais! Como é que tem coisa na igreja? Tem coisa? Mais bem! Depois da misa! Fiquei a mesa! Estou bem cansada! Veja se já tem vindo lá dentro? Um símbolo! Não disse que estava lá no frio! Dona Eulada com a filha, você não estava velha, a filha já tinha combustível, Rodomira! Rodomira? Rodomira é mulher do prefeito! E aí? Vocês estão ali lá onde você está? É uma dona! Naquele dia, enquanto lura na missa lá, na matriz da anão de Deus, do outro lado da cidade, na casa de Rodomira, chega uma luz da linda chuveira! Rodomira! 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 Rodomira está dormindo! Acordeu! Mas quem é? É Junca! É Frequiz! O prefeito? Meu filho, prefeito! O prefeito? É menina, bora abra, pelo amor de Deus! Minutinho, seu prefeito! Seu prefeito, você ainda está aí? Estamos! Abra! Não, o que que você quer, gente? Eu estou lá com a mulher! Não, peraí! Dona Filó! Ô dona Filó! Prefeito! Quem é? Prefeito, irmão! Eu já estou ocupada ali! A gente está mesmo lá com a senhora! Mas tão cedo? Pois é! Vamos esperar por um caminho, vai! Ah, tá bom! Seu prefeito não tinha que falar já vem! Mas não podemos esperar aqui fora! Sim, por que não? Eu vou passar a gente! Ah, sim! Dona Filó! Uh! Bom dia, Rajão! Bom dia! Bom dia! Começou na acima! A gente vai ter um pedido! Vai ter louvor! Lá! 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 Seu quarto está vazio! Sim, sim! A gente vai para o celular! Bom dia! Pode ir, Rajão! Eu já não me dei para o marido! Olha que até que eu dou! Deixa! 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 Me desculpa! Maturá até o filho! Desde a Javião, se tá com as mangas, que tem o boleto, tava porendo, sabe? Não! Eu tô chorando, não! Não! Mas o prefeito tá esperando! Ele manda lá da prefeitura! Eu não sabia que eu tinha que eu tivesse direito! Tá bom! Graças a Deus! Abre a pão! É... Se a questão fez canção! Abre o meu pato! Tá bom! Meu pato! Tô de ouro! Tô de ouro! Quem foi? Pela roda! Meu mulher! Teu que foi? Meia hora! Poxa! Tem hora de abrir essa bomba, tem que esperar na torre, se passa alguém? Poxa, com certeza, né? Ninguém passa na porta da cabine de loja e fala hora, não! A gente até se estranha, não avança sempre! É rápido! Poxa, não se jura, vamos mandar fazer um cafezinho! Não, 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 não! Com a cerveja? Não! Com o conhaque? Também não! Com o uísque nacional! Não, vó, não queremos nada! Poxa, a vontade dessa bomba e essa hora ninguém se cobra, não! Poxa, que estranho! O que deu? As cores? A pintura? Gente, faz a noite antes que eu mandei me trás das malas! Sim, mas tem dia que a luz do sol... O que é que tem? Parece é outra! Tem dia que tá que parecia outra! Nossa, e até vocês aí a fiquem de fora! A filó, é um assunto muito delicado, sabe? Por quê? Porque diz o senhor, aqui é um assunto muito delicado! Entendi! É pra hoje? Ei! Festão, inclusive vai pra hoje? Mas tem dia que a gente tem que estar ali ou mais? Não, não é nada disso! É uma outra coisa! Pensei que fosse dar tudo com o que era, só que já pudesse chegar a futuro ou não na cidade! Falta um mês ainda! É uma outra coisa! É uma outra coisa! É uma outra coisa! É uma outra coisa! de casa, da família, né? Eu acho muito sério, que bom. Muito sério. Então, ontem de noite, me grato de ter doar em casa. E conversou muito sobre vários assuntos, vários problemas aqui do município. E você sabe, principalmente, aspecto de as nossas leisões, as coisas que interessam tanto a vitrícia doura quanto ao sacerdote. Exatamente, aquele momento que se falava a nossa interesse, que há... A alma também gosta, que eu julga. Não é claro que não. É, tem três, né? Mas pode me falar? Isso é verdade. Então, filhão, eu tenho sido compreensível, não tenho? Tem sido o quê? Compreensível, eu tenho deixado tudo tranquilo o teu negócio. As duas, o prefeito, que seus, o prefeito, eles faram de polícia. Uma só! Uma só! É, uma só, meu filho! Não são eles que pensam da polícia, não! Somos nós aqui, ó! Mas a partir de hoje, não deixaram, a gente vai resolver nosso próprio problema. Sim, mas quando veio a polícia, ela bateu a confusão, não deixei de virar assistona, ó! Enfim, temos colaborados, até porque mesmo, é uma necessidade turística, não é mesmo? Por exemplo, vem gente de fora, vem com o Congresso, a cidade precisa ter sua vida noturna, e vem o Congresso, que dos Congresso que estavam lá dentro de noite, que recordação do lugar da cidade, por esse mesmo com o amor, ir ao Brasil. Podia vir mais vezes, né? No capítulo. Ah, e vai ver antigamente! Antigamente! Ótima já era acabado! Mas o era prefeito! Mas o prefeito não pode? Tem... Não! Não tem! Não quer ser feito? A cabeça! A de cima! Poxa, ainda tem muito problema, muita preocupação, levando a prefeitura a sério, Jarnalvis. E ainda tem gente que aceita a equipe, né? Bom, por esse sacrifício todo, eu quero ter Jarnalvis. Alguém tem que sacrificar, se nós aqui não andam, isso é só quatro anos só, depois a gente volta na vida antiga. Então quer dizer que mais um ano? Assim eu lembro o sucessor. Esse sim é o seu leão. Esse sim, ou de um não, nós votamos no leão. O que é isso? É o mesmo, é o leão, nós teremos um leão. E ainda está entrando um rei de tão velho, sim, ouviu? Ah, eu sei, filó, eu sei. Ah, então é asma. Você se mostra aqui da casa de filó, da bebida de filó e da menina de filó. Então trata ele de voltar em seu leão, viste? Que se ganhasse a Anaclésia, isso tudo se acaba, rapaz. É isso mesmo. Ah, vai me virar, seu Anaclésia, eu não vou dizer que tem todas uma que eu estabeleci mim. Ah, mas foi o primeiro compromisso, viu? Faz muito bem, mas filó não sabe ficar com a menina de paixão. Oxi, né? E não é? Isso não é mesmo, não. Pois é, ele nos ajuda. Figara, nós somos figara, e a gente como figarista, minha filha. Não, 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 ele explica a razão de morar. Isso é anaclésia crente e é miota religião. Você não conhece, não? Não. Nunca veio aqui? Nunca quis. E como é que mandou dizer? Eu, sobrinho. Esse, ó, esse vem. Com certeza. Então, filó, vamos ficar mesmo para fazer umas observações. De certo modo, justa, é preciso reconhecer. Eu até acumentei, seu padre sempre foi assim. A Cidade está acostumada. E afinal, não encontrei quando existia a casa. Filó, me deixe parecida no seu. Não, os casados de correntes, a sua família aí que faz é grande, viu? Vai ser pior. Em Cristo, perdão a galera, seu padre. E diabo, você vai ser marcialista do parqueiro. Você não está tirando, não? Na verdade, não estou falando, mas fica um bocadinho aí. Ô, Dali! Dali! Senhor! Hoje, vem aqui, minha filha. Esse aqui é o presente. Pra ser. É, Dali. Não conhecia, não, hein? É nova. Meus parabéns. Meu Deus, ele é o comedor, é o meu filho. Você vem? Preto. Preto. Não, cara, deixa eu te perguntar. É verdade que o Trinando disse que o padre queria falar comigo? Foi, sim, senhora. Você também ouviu? Ouvi. Eu tô com razão, mas uma coisa já falou. E eu disse que ia no vice. Sim, mas não ia. Não. Mas agora, agora vou. Vai. Seja breve, se eu digo o que ele queria, diga rápido o nome. Então. Amém. Que durante a quarentena, só durante a quarentena, tu fechasse a casa. Uma hora espera as coletivas. Depois abria tudo de novo, até ajudava. Fechar? Por uns dias. Por muitos dias. É isso? Filó. É isso? É isso? É isso? Uma matemática. Filó. Filó, espero que tu me entenda. Nós precisamos de um migalho. É só um dia. Sim, lógico precisa, né? Não é, Patrinha? É só um mês, por causa das eleições. Só esse ano. Tá bom. Eu já perdi, meu Juca. Eu tô acreditando que a chuta tá vendo bem. É uma questão de dias. Muitos dias, rapaz. Meu Juca vai passar o nome por aqui. O que vai passar, hein? É o Major Feliciano. O Major Feliciano. O Major Feliciano. É o Major Feliciano. Então, agora pode-se estudar uma subvenção com a Juca. Só com a chuta que vai passar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, desculpa. Onde é que eu posso dormir no jato dessa casa? Eu faço. Eu faço o que for, mas eu quero dormir. É mais raro. É, ô Feliciano. Vem a loja com você hoje. Vai ter que ir para mim. Ô, mulher. Eu não posso dormir. Oxe, Feliciano. Aqui dorme. Quem mora? Não é. Não é. Nem isso, rapaz. Não é certo. Dormir é. É o clube dentro pra não dormir depois. Que tu sabe. Oxe, aqui dorme. Quem mora, já disse. A vez nem isso. Desculpa. Nunca mais eu vou ficar. Nunca mais eu vou ficar. Que vestida foi, né? Pode pegar com ele? Pode receber. Não é na igreja. Tome aqui. Eu vou ficar com a loja. Eu quero dar aquele carro. Quero ver. Meu irmão, tu viu? Eu não vai chegar aqui com esse vídeo de lá. Eu vivo, né? E agora? Precisa que eu quero fazer o seu tempo. Não quero nem que a pessoa chegue na igreja. Nem eu. E agora eu quero ver a gente pra colomir. Vai falar com o padre. Ai, a gente vai ver. Não vai acontecer. É, agora? É mesmo. O outro chequeiro vai fazer. Eu e eu não quero ver. É, nem eu. Tem a vontade de sentar-se na colomira. Tem a vontade. Tem a vontade. Mas então me diga a parede de óbvio que você fez. Pra falar da procissão, minha galeta. Era o que eu imaginava. O vós-missério costuma mandar você. É, mas Juca pediu. Diz que eu precisava de cá. Claro. É além de Deus. A mulher que quer ajudar o esposo em casa, no escritório, na turma de lítica. Mas o candidato é seu leão. Candidato sucessor. O leão é seu leão contra o asolo do seu marido. Não vem aí, por favor, esse aí. E é por isso que a procissão desse leão do seu padre fez ser melhor que as outras. Bom, a senhora é juntando, né? Juca é quem diz, mas o povo se enche do sério. Vai querer voltar pro seu leão, que a gente é de novo. Claro. Mas nunca pra procissão, reverendo. Que é mais prometuoso. Eu só queria esclarecer um detalhinho. Me disseram que o outro candidato é crente. É crente. 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 Crente que vai ali. Vamos adorar pro domingo. Crente que somos nós. Crentamos o verdadeiro deus. Você não disse que ela é crente? Pois é. Só a nossa. É nossa mesmo, né, senhora? Pois é. Agora vamos pra dar uma procissão aqui, né? Claro. Eu pretendia. Pretendia sair com a Santa Câmara. Mas por que não sai? O ator. O que é que tem? Quebrou-se. Foi. Ah, mais coisa. Na chuva. Foi aquele temporada que eu tava contribuindo. Que a gente subiu. Os meninos vieram correr, mas... Nossa. Ali que eu só tinha gente que tinha a garrafa de pé, né? E o professor, o ator, o ator, o ator, o ator, o ator... Ju, eu se tô me lembrando. Pois é. Quarta-feira. Quarta-feira, dois. Mas a gente tem bota a consertar? Tem dois ou quatro. Seja em quanto, pedacô? Ah, pra tudo, eu tô pegado. Ju, que a gente já leva pro partido? Ah, pro partido de criança já tomado? Claro, pro partido. Ah, meu Deus, amém. 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 Oxe. Ih, não vai ter seus anjos no carro? Entramos. Não prestam mais. Ih, tudo roupa velha, dona Couto. E de asas, então? O que é que é essa asa? Parece mais asa de galinha. Ah, minha Nossa Senhora. Asa de galinha, tu é. Tu sabe como é, né? Mas a gente faz tudo novo. Obrigado, Ana Couturina. Ju, que ela já leva pro partido? Bom partido, Deus seja louvado. Amém. Amém. Oxe. E as velas, seu padre? Não vai ter tão bem. Ah, e as velas? Não teve vela, né? Ano passado não teve vela. Não, não teve. Procissão noturna sem vela? E o pior sabe qual foi? Os meninos vieram tudo comigo, então, que ele vinha tudo, porque a vela não tem nada. Mas vai ter vela. Obrigado, meu Deus, meu Deus. Muito obrigado. Ju, que ela já leva pro partido. Pro partido, Deus seja louvado. Amém. Amém. E o liderato, seu padre, vai ficar. Isso é o mais simples. Nós vamos entrar pela Rua 13 de Maio, nós vamos sair pela 15 de Noventa, e já vamos catapontos, já sair com a Rua. deixa o casal não ver, senhor. Claro. Não é que é, não vai fazer passando. Ah, não. Não, tá, não, não. Procacão de Belegão, não, não. Ai, sim. Enf 버�iria, você vai ficar com a casa. Pois é. Não tem o que, não tem o que dizer. Ué, não tem o que dizer. não, não tem o que dizer. Não, tem, não. Vamos sair pela fora, e quando vai contar pra lá na Rua, já sai aqui, eu vou ficar talvez... Não quer dizer? Não. Mas faz isso no morro! O que é que tem? Mas a santa, será que é a santa? A santa, a senhora, a procissão e todo mundo vão poder passar em frente daquela casa. Seu marido prometeu mandar fechar. Deus que seja louvado! Amém! Mas só por muita ajuda do partido, viu, seu padre? E o partido não pode ajudar? Chuca sozinho que eu sei que não. Deus ajuda todo mundo por que o partido não pode ajudar? Pensa em Garcim. Tudo certo, então. Entendi. Mas tudo está com a terra. É, mas tudo está com a terra pra chamar a arquitetura, né? Ó, já deveria ter ido. Meu mominho também, seu padre. Então estamos na frente. Estamos na frente. Santa grande mandou, anjinho, tudo. Quero ver quem é que vai voltar no Zerete agora. Ah, Deus que abençoe. Vamos aguardar a bênção, seu padre. A bênção. Deus que abençoe. A bênção. E que batida nova? E que batida nova? Eu só estou aqui, pai. Mas já está velha? Já está velha. Já está velha. Ó, tica elas para apagar tudo de lado. A gente passou para dar a posição dos anjinhos. Mas se bora, não tem o tempo. Não tem o tempo. Não tem o tempo. Mas a nossa camisa. Tem que ter, pai. Duas mandando fazer. Fica equipado junto também, tudo junto. Tem que ficar uma... Agora passei lá estupiço. Mas Glodomina, não é Glodomina? Não é Glodomina? Glodomina, a joelha do tapobroma, meu filho. E essa moça? Eu quero ir. Que Deus abençoe. Aete! Rápido! Nossa. Aqui não. Que bom que a senhora atendeu meu convite. Nesta cidade de gente boa, onde família os cargos justos, e muita gente boa... Boerão para a moda! Boerão para a moda! Desculpa dar a minha convida no senhor, mas pode ser breve, logo pelo que eu sei, o senhor vai ter que fechar a minha casa! É preciso! Pelo bem da cidade, pelo bem da fé, e de vocês mesmas, para poder se recobrar, meu Deus! Mas que deve viver! Ainda assim seria melhor tempo! A gente tem que passar fome? Vai ir para ela ali, olha! Vai dizer que tu preferia passar fome, do que viver essa existência privada? Nossa, ela me preferia! Ela me preferia, eu sei! Elas umas das outras vão bater lá em baixo, e nem saber o porquê! Chora toda noite, seu pai! Mas pergunta para a mãe dela! Doente lá de uma batida! Mãe, três irmãos custa esse tamanho, seu pai! Pergunta! Custão, sabe nem da mãe para mandar para a mãe! Vai ter de quem que a casa fecha? Quem não sabe trabalhar? Pode ser! Vai ser doméstica! Poxa! Por que é que eles pagam, homem? Pelo menos! 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 Ped 반ção! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Estou! Porra! 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 Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Não, Felipe, não! Deus é Deus! Deus é poder! Deus não vê o que a gente faz! Que bom e que mal! Eu vivi, que bom! Masfêmia! Sua vagabunda! Vem, 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 vem! Faldita! Faldita Zeuca! Chora não, Felipe! Chora não, ele tá maluçoso! O amor é uma meta a cumprir! Vamos ver quem vai marcando que os caracol vão pra cá! Faldita! Vem, volta! E você? Se não quiser te perder, fique forte! Aceita de concordar a prisão que deu depois! Seja lá qual for! Fique forte! Aceita a salvação! Eu vou fechar aquele anjo cujo me cuscar! Nem que seja a bala, me entenderam? Deixa! Deixa! Seu filha do teu bicicleta pegava que não queria É ua roda, faró que a tebe por isso se adora em si. Eu tilomea no outro lado, profetária da pensão Eu havia, vai que fechasse no anjo pra dentro! Definida das instruis cada tocava direitos No meio, fui adiante um portar do prefeito Não digo nada de solo um enem que a gente quer Mas com supridão, você não tem errado bem, parece Ai, eu tô Pisando, pisindo O relógio tá seco Minhas com sete também andam sem sete Relógio é mais fácil Eu sei O geológico não perde, o leão tá travado Minha vida não vai sair de casa Mas se chegar até meia hora, o rapaz aqui é muito fofo Que quê se dá A senhora vai ter que se dá Que ruim teresse é ter Olha lá, não viu assim? Boa tarde, Ju Boa tarde, Matou Leão Leão, como é que anda? E agora cai de filó E aqui vem Leão, como é que anda? Não anda Não consigo Sabe, ele deve sair do clima Pra fechar? E você onde procurou? Eu procurei, mas a cumprida vai lá em cima procurar a briga do homem Agora ele diz o que? Que é uma questão pessoal Que nome invita de uma boa ideia de alguém Se ele não mexer à casa com a polícia Ele vai retirar o cunha-leão E aí? Aí vão ter fechados Fechados? Você tá doido? Mas se não fizeram, ele não perde Leão, diga alguma coisa, pelo amor de Deus Ele vai cumprir Ó, um sabe que a propaganda foi toda feita na barra da religião Se ele se vira contra nós E vocês? Não pensaram pra com certeza não fechar atenção Como não pensei? As outras vocês não pensaram Ah, estou pensando Adiante, mas vou ter que fechar Vocês querem assinar com a gente, hein? Já pensou pra fazer esse pouco um pouco Sentiu de gastar o dinheiro Pra fazer energia Só nós vamos fazer a ciência Coitada Não é Por aí Porque já caiu Se você não tem vazio Começa com a economagem Daqui a posta de volta E reforma atrás Sindicato Participação de novo O que você pensou nisso? Olha só que é bom, Leão A sorte do Leão é uma coisa O pequeno Leão é um episódio Ele sabe disso Se tiver que prever a edição Ele tem que ver Ele tem que ver A ciência O cidadão não vai entrar Ele tem que ver É o regime Ele tem que estar acima de tudo Mas Leão Ele tem que ver É só por mim, Júpiter Fica aí Não vai brigar com o padre Eu não vou brigar Sem o secretário O pegadão fazendo E mesmo o primeiro Você O guardar de trocho Garanta o futebol da tensão E você Vá ao padre E mostra ele Ligar pra ter puliu É um bom negócio E porra Eu escrevo no destino Fizer do cabelo Não se me quer transformar E não tem Nem mistura Na matéria do público E as palavras não estejam escolhidos, mas não é bom, não é bom somar certo a honra. O homem nosso, o homem de Samuel, é o príncipe estreito, sabe? A gente está atrás da vida, quando esse computador no mundo passado, os interesses foram, a periferia, a periferia, a periferia, a periferia, a periferia, a periferia e a periferia, a periferia, a periferia, a periferia, a periferia, a periferia, a periferia... Mas, seu Amador, por favor, o senhor não está velho! Não tem! Mas, pelo amor de Deus, seu Amador? Não tem, mas nesse caso, é perfeito. Sim, senhor. Acha essa mão? Que... Se não, vamos resolver. Viver. Ah. Se o padre não quiser... Resimente. Duvido. Mas porque ele deseja parte social. Pode ser. Vai ser gastinho. Nesse caso, a gente ficou com ele. Cadê que ficamos com os padres? Juca ficar com os padres. A gente fica com a comunidade. Eles são... E quem ficou nesse gerente? Fica com o melhor. Então... Ah, mas... Ficou. Tu me individualiza. Então, sim. A história é muito perspectiva, homem. Ficou. É um sim, velho. Tem que ficar representando o direito do mundo. Sim. Mas... Mas tem que fechar. Pelo amor de Deus. Ó. Não. Fala a tua coisa. Você fala por mim. Você sabe disso. Então, perfeito. Eu sei que a todos... Você vai falar do padre. É o equilíbrio do mundo. Ele fala por mim. Nós todos os riscos. Todos os riscos. É nós. É claro. Perfeito. Tô perfeito. E nós? Pode ver. Não liga, ó. É claro. Não sei que ele queira. Aí é o voluntário. Aí o problema é dele. O problema é dele. Se for nos ter uma discussão, a discussão comercial. Até logo. Até logo. É. 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 Fala, fala. Eu falo muito. Eu não tenho como passar língua, não. É. 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 Vamos lá, que é que é da Rua? Vamos pegar um pra aqui! Vixe, ele tá doido! Tá, né? Viu? Vai ter vinho ali, sem, ó! Doitinho! Ó, não quero nem saber, vamos falar assim mesmo, viu? Que ideia! Fala, claro! Que grosso! Tá, não é certo! Tá, não é certo! Vocês fecham o pinto? Fechamos! Olha, eu não gosto de lá, essa! Tunguinha, não metemos! Que economia que é pra pensar que se refunde O Matos que fala do equilíbrio de um fundo, dos 150 empregados, mas não tem economia! É muito inteligente! Que mais! Isso que dá pra fazer o que falar, não é? Toda vez vocês acham que tudo dá pra ir embora, tá? Porque eu tenho muita coisa pra fazer! Tchau! 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 Sempre! Vocês viram essa comandônia pra poder treinar com a agricultura? Vi sim! E agora? O que será que vai acontecer na classe dona Filomena? Essa comandônia que ela é? É mesmo! Eu achei que bem boa para a agricultura! E eu vou ficar mais na mão, que eu tô ajudando! Ah, eu também! Bom! Como é que deve ir logo? Mas eu não fiz nada da fazeira, mulher! E o que é isso que ela faz? Não! Qualquer coisa! Só a gente! Qualquer coisa! Assim a gente não pode brincar! Atomei de homem! Dois que eu tenho conhecido! Dois! Na série! Que era sexta-feira! Dia de remoto pro sábado! Mais dois! Onde é esse que fez mais um filósofo? Nem de lá de onde eu viajo! Céu de abuso! E por quê? Porque tá tudo bem da polícia! E olha quando pensa nessas coisas em nome de alguém, filha! Parece uma pessoa! Ele tá comprometido! De escândalo! Não tem saber como explicar com a mulher, rapaz! Mas e os solteiros? Solteiros? Não chegam nem a 10% da freguesia! O quê? Já contei! Já contei! Solteiros em dia de sábado, domingo, feriados nacionais! E eles são os heróis! Mas o grosso do resto da semana, minha filha, tudo apa-fariado! Só você aqui! Nada! E desde três meses eu nem tinha que parar! Tu não olha nem pra cara deles! E pra quê? Quando tu olha, já tá tudo igual! Eu não! Não! Meu Vizé! Eu fico por ali olhando, eu tô dormindo! E você que de vez em quando vai pretendo me enganar, tá? Pode! Enganar com o sem filho do abestado! Fazendo conta que o vizé se está bichando, um cara que deu pra mim todo dia! Eu vejo ele gritado e pegando um beijinho, fico olhando, olhando, passar uma, passar outra! Ele fica ainda no dedo, sabe? Tá fazendo espera na vontade! Até que o saco já apareceu! E ela foi tudo bem do mundo! Não, sabe? Caribe de afeição! Morrendo pra encontrar aquele queira no meio do dono! Nem que seja de mentira! Tu já sabe, né? Tá bem! Daí eu tava em graça, mano, avança! É! Corrido por comer! Dizem que chove por dentro! Se tiver que ter em maquição da comida! É, mas você não, né? Você só licença! Eu sei, minha filha! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! É aquele doce! Com licença! Com licença! Com licença! É! Eu sei! Aí ela não tem idosa! Com licença! Sabe? Só que a gente é uma caminha! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Ai! Não tem licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! A história do negócio, do lado pro outro pra ver se ele chica, tem que ver bem com o outro. Quem dera, assim, lozinho aqui no meio, só desfeitar de pagamento, viu? Mulher no bicho do peixe também. Daí se vai com ele, nesse dia tá voltando, que tá? Aí, gay, por dizer que tava assim, ele me avançou no outro e sumiu. Com errada, já se virá a pé. E se fica aqui, fica querido, eu teria só pra ele de namorado. Faz o tempo que a gente não sobe. Ó, eu não sei se não vai me caro, tá bom? Aí, se não vai me caro, tá bom? Eu não sei se não vai me caro, tá bom? Eu não sei se não vai me caro, eu não vou te caro. Mas aí, com licença, e aí eu me enxergo na boca pra mim, é porque eu tô falando aí. Aí, eu não sei que é na casa que é o meu cué, Eu disse que vai me serv피. Você não me servava, eu tava desgraçada por isso. Crianças a 29,00, é de casal, natural se resguardem. Aí, se o pai não quer coisa, se eu, vê? Vai lá, deixa eu mostrar. Vai lá, deixa eu ver. Vai dar halão com o pote, é rolando. Mas de repente gostar por ele, falou que ia fechar só na palestra, né? Foi lá, falou pra esperança, e que ele tem que suprar pra semana a santação, realmente. Até ali viu gente, o outro trabalhador planejando. É padre, né? Acho que isso ainda tem que planejar. Mas não entende o próximo problema. Mulher, ó... Pode ser que ele não entenda mesmo, mas resultado. Mandou fechar e não abia, fica mais. E fala pra o próximo problema. Pois então, vamos fazer qualquer coisa. Chamar os amigos, sabe? Que diabo. Não tem o que então deve? Tá na hora de pagar, vamos falar. Não tem o que você vai ouvir. Vamos falar do pai. Vamos chamar os amigos. Ai, vocês tão adoram. Quer falar no jornal, na rádio? Bom, então ele vem e fecha a casa e sustenta a gente. Vira a dúvida mulher do pai. Mas ele não usa, rapaz. Só é que ele joga fora. É o que ele quer. Mas para! Boa, pessoal! Eu sou. Eu não pensei que era pra ninguém. Eu não sou, não. Cheguei de cerimônia. Ainda bem que não era. Se fosse capaz de contar, não tem que saber quais são eles. Não tem sobrana ali, ó. Não tem sobrana ali, ó. Ainda bem que não toca o seguinte. Não tem sobrana ali, ó. Ele se perdeu não. Que nome? Se brilha... Não, não é a polícia fechar que a gente abriu Não, não é, Ju Que o Deus do céu E aí, e aí É aquele negócio que ele Partida foi zumbado E se um tira de caldo, tira de lera Acabou no chão Não tem falta de risada Não tem ninguém da rua Sabia, não é, não é, não é, não é, juro É a verdade Verdade Se a polícia não vai deixar, quem é que pode me dizer Vamos, para todo mundo descansar Para virar a experiência de hoje à noite Vocês trouxeram o coração das meninas Olha o meu juízo, meu filho Ontem dois preguês, dois Olha, uma, duas Quantas bocas vão se sentar Mas a gente, a nossa precisão de favorzinho seu Eu vou te dizer, mas me ligado, sinceramente Tô falando aqui pra você O pessoal da prisão tá com medo A gente precisou pagar na cunha, vizinho darker Jakarta A gente vaiOO! Only- skypeاح! Chega! 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 Ai, você cai na PEC Não diga nada de novo, nem gostaria. 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 Não diga nada de novo. Não diga nada de novo, nem gostaria. Não diga nada de novo, nem gostaria. Não diga nada de novo. Não diga nada de novo, nem gostaria. 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 Gente, eu não vou te dar nada de novo. Eu não vou te dizer nada de novo. Que fobista! É, é, é! E esse tudo pode ser uma função ex. Que é esse? Um ponto forte! Ah, o que tá desencarnado? Que é esse? Aqueles que eu te falei, tem a duas, tem a ruxa, uma de cada lado, quando ele terá a vontade de ter assistido. Você foi muito estupado! É, porque o ar é uma marruxa. Dois, gente! Ai, ai! E o isso, acho que não era um conceoso. E ele sabe que? E o baixete, o baixete, o baixete? Aqui, o baixete, o baixete. Esse é do crime! Tudo! Será que tava fazendo concorrência? Não! E tá assim, é o nome, é o nome? Não tem que passar para cá? Dizem que eles pediam. Mas, eles queriam estar na casa. Mas a nossa casa? É? Uhhhhhhhh Ooooooooohhhhhh Ooooooooooooohhhh Ooooooooooohhhhhh Ooooooooooohhhhhh Silêncio Encontre mais meu filho, encontre mais É, cadê o palo? Está lá no alto Da porta da igreja, em finote Olhando, eu acho que o que pode amanhecer Eeeeeee Não, tem falta de lute aí, ó Só um minutinho Opa, Cariciano 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 Oxe, ainda da hora que levanta não Ai ai, eu tô me levantando O que é pra vocês? O que é pra vocês? O que é que é importante, eu mando até agora Oxe O que é que é que é que é que é que é mais, hein Oxe Fiii 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 Ó Fiii Fiii Ó Fiii Fiii Tô Matem Fiii O M É cara de outro, viu assim? Aliciano, um momento, não tem que ir para o outro, não tem que ir para o outro. Não tem que ir para o outro. Aliciano, faz o pé que o nosso mal vinte homens de cara vira para atacar a gente. O que? Decide um desarmado e tá aqui na sua rede. Ataca a mulher em defesa, a senhora das armas, a gente são encantos. Nunca, isso nunca se pode, não tem que matar. E o que é que a gente faz? Chama a polícia. Polícia não só aceita, Aliciano. E o dos barcos, é vinte homens. Nelly, deixa a sua rede. Só vinte. Então vai ver. Grisanto, um, dois, três, se tiver mais... Eu só vintei as minhas aulas, o que é que estão pensando? E não são lábias da terra do Paraguai, não. São novas, novinhas. Quantas? Seis. O que é? Polvo. Polvo e quantas deles, dão no tiro, as minhas doces, sabe? Só preciso ir buscar. Ó, Grisanto, vai para você. Ó, só precisa andar de pressa, porque já já amanhece. Pela, agora te vai pegar. Pela, não tinha nenhum. Pela, não tinha nenhum. Nem um. O que é agora? Não tinha nada, eu achei. Que agora? Pois te acalma não, ensina aí pra gente. Ensina aí pra gente a maneirar. Pela, ainda tem limpo. Tua, chão duro. Tua, chão duro. Entendo na hora do trabalho, ai, seu pão. Informa. Todas informam. Enquida. Não. Que que. Não. Vai. Não. Se você, você está indo em casa, vai! Sem dúvida para em casa. É para a parte! Não. Não. É para a parte! Oxê! Oxê! Não há muito mais nada. Precisamos entender que nossa posição é defensiva. Estão observados! Cepiados! Oh! Essa menina é a sua policia, mas é um pouquinho animais! Mas eu só tenho uma época em a sua, não! Ei! Já aceite nelas! Você! Vamos lá! Ô, caliciano! Essa aí tá é lua! Vamos ver o que é que eles vão ouvir a palavra! É verdade! Estão bem a vocês! Você! 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 Deixa eu afimgar! Mas lembra aqui! Esse aqui! E o galagira tá observando! Qualquer que tá suspeitando e comente! Oxê! Tô vendo você! Tô vendo você! Tô lá nos fundos! Bem nos fundos! Ô, Beto Milano! Oxê! Eu quero que não me fale que fundo que é esse! Tô vendo lá na cara! Tô vendo você! Tô vendo você aqui então! Tô vendo você aqui! Vai lá do lado! Vai lá do lado! Tô vendo você aqui! Ele mandou do lado! Não do lado dele não! Vai falar! Enquanto chegarem as armas! Começaram a justiça de emergência! O resto! Vão se vestir! Vá se vestir! Vá se vestir! Tô vendo você! 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 Tô vendo! Eu que não queria dar uma pele de macho! E eu! Melhor ele sair fora de casa! Ele vai descansar! É nada! É nada! É nada! É nada! É nada! E aí! Me alinhou! Ali! Me alinhou! Me ajuda aqui! Oxê! Vai! Calme! Oxê! Vai! Vai! Vá tinha razão saber que o sonho é de nada! É! Mas a gente não quis cuidar lá! Que o quê? Por mim! Eu pegava o Major! Portudava a gente informe a lausa na igrejinha do padre! Vixe, Felipe! Mas na igreja? E quem é que tem? E vai dar tiro na igreja? Dá tiro! É entrar! E prender o prato! É! Mas você fala aí! Por que você não viu? Eu vi! Tem um santo lá! Uma Nossa Senhora desse tamanho aqui ó! E aqui também não deve! Mas é menor! Mas é Nossa Senhora na terra! Bom! E além do mais é tamanho feito! Parou! Feito não menina! Isso eu sei em toda parte! Não é por causa desse mundo já tá! Valência! As Nossas Nossas Senhoras elas também valem? E não! A minha é bem! A do Padre não é melhor! E por que? Ah! Não sei! Nossa Senhora é a mesma! Seja onde ela estiver! E todo mundo pode gostar dela? Claro! Ai Munice! Ai meu Deus! Que foi? O que eu pensei! Desconjuro! Por que? Digo não! Por que não? Porque deve ser pecado! Não! Mas tu já pensou pegar já tá feito! Mas qual é aquela chuta? Não! Dizem que ainda é melhor que tu já confessa! Nossa Senhora! Uh! É de todo mundo! E não pode me escolher! E nem nós! Ai Munice! Meu Deus do céu! Ela deve me desligar! Eu sei disso! É lógico! Tu tá pensando as coisas erradas na Nossa Senhora! Mas é que vê sem querer! Ai menina! Ô Munice! Eu não vou ver aquele bebê ali não! Minha que tá fazendo a cordada nalí! Eu já tô indo! Não vou tentando sair da disciplina! Vá! Sim senhora! Ih! Não sei o que é que você fala! Peço uma coisa! Essa menina pensa demais! Não vá longe não! Está até avisando! Não tem notícia! Vamos ver! Deve ser que a gente vai chegar a ter um café no meio! Vamos fazer isso comigo! Uma pessoa que nem eu! Esqueci de comprar um açúcar! Uma coisa que todo mundo usa! Tô! Tô! Paciência! Mapeanho! Ei! Eu vou na vez com tanta milha! Dizendo! Eu vou na vez com muita milha! Ô! Ô Juco! Sou eu o meu! Ah! Leva tudo! Tô vindo embora! Até com o centro telefone! Que é? Seu Marcoso tá agora lá no palácio do bicho! Mas a louça! É isso! Não! Não! Vem lá! Ô diabo! Olha! Mas ele vem hoje! Seu Marcoso! Que cantinho ele tá aqui! Se não chegar tá demais! Mas chegam! 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 Como é que tem outras coisas por aqui? Na mesma! Pois pra nós um dia tá melhor! Minha casa tá assim de gente me cumprimentando, rapaz! Ah! Nós sabemos! Sabemos! Até o religionário do velho Venâncio diz que vota em mim! Tudo com raiva do pai! Ainda bem! Tu falou do seu Marcoso! Falei! E ele? Ele deu uma ideia pra nós fazer! Fazer? Quem? Nós! O partido! Principalmente você! Que ideia? Fundar a sociedade que é deficiente da mãe zooteira que já te queria! Não é eu! Hoje mesmo! Mas uma hora dessa! Essa! É a verdade que tá ouvindo! Que clima! Que mãe zooteira! Mas o que eu tenho a ver? Nada a ver! Ora! É pra gente capitalizar em cima do centro vento! Que esse povo pode ter pelas meninas! Entendi! Nós apoiamos o senhor! A oposição combate! Mas é mais zooteira! Vai! É uma forma indireta de apoiar aquele negócio que disse! Ah! Não pode nem mais hein! Dona Codomira tem de ser a presidenta! Tá muito zooteira! Mas você vai! Ah! Isso é demais! Tchê! Eu viro! Mas ela não é chefe com fome! Isso daí! Você se elege pros próximos quatro anos! É só fazer isso aí! É um sacrifíciozinho pela cadeira! O que mais? Agora! Olha! Se você se elegeu! Assim! Nesse meio tempo! Eu me caso! Aí! A sua mulher passa a presidência pra minha! A minha passa a presidência pra sua! E aí tá assim! De mim pra você! De você! De mim pra você! De você! Tem coisa melhor que isso! Não! Mais um decreto! Tá mais inteira! Sim! Hoje hein! Hoje! Mas o que quer? Por que você sabe? Juca! O que não foi minha filha?! Eu não estou em casa aonde? A gente saiu minha filha! Ele disse que é perigoso que fique arrumada na rua! Mas além de eu que ficar em casa de um trabalho... O que foi padre né? Que desiste? Não lembra que isso foi meu filho! Por que? O prefeito de Jacqueirinho, usando a lei municipal que lhe confere... Número 20, de 10 de maio de 1921, artigo 2, parágrafo único, resolve mudar a sociedade. A sociedade foi um jeito da mãe solteira. Por causa do padre, minha mãe. Que não é? Isso é incórdia. Que nem mais você é a presidenta. Não, você é a presidenta? Não, o pé do padre tem que solver essas consequências. Mas eu não quero apresentar mais uma coisa. Pé, pé, pé. O que é que está presente na casa? 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 É verdade, irmã? A mulher? É claro que não. Qual foi o momento que disse que a mulher seja encarnada pela rua? O que é um vacacinho? Pois então... Mas a coisa tem nada a ver com a outra. Tu não lembra quando nós nos casamos? Na viagem ao Rio de Janeiro, Pé, pé, pé. Toda dia do meu filho de Santana tinha uma função de encarnada. Sim, mas era revolução. E alguém a virou? Não. Mas sim, já se queria ver. É. É tudo no Brasil. É tudo da sobra da casa. Fique muito bem. Eu faço. Mas e você? Eu faço assim que puder. Chuca, tu tome cuidado. Tu não se esponha, viu? Não tem nada a ver por isso. Tu leva no canto de Santana que morreu só. Não foi por engano, viu? Eu estou brincando. Eu estou brincando. Agora passei bastante. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Olha o chico. Eu vou brincando. Eu estou brincando. Ficina! Putou vir ali e saiba que esse é Presidente? É verdade. Eu só quero ver com Luana pegar o carro. É. Eu também. A CIDADE NO BRASIL 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 Seu prefeito é prefeito, nove horas agora, vizinho está aqui. Então vou falar com o padre. Para falar com o quê? Para avisar. Fizar o quê? Não sei, eu não sei. Vou na pressa. Mas o prefeito precisa fazer alguma coisa. Vamos falar com alguém. Vamos falar com alguém. Concorda, concorda. Concorda, concorda, concorda. Para avisar. Fora as horas da jornada que já te querem viver. Eu cortei aqui, calme, estamos nesse dia no começo. Silêncio me faz em meio, sou o meu pôr da cidade. O vento sobrava tudo na decorada do cerrado. Falar pra mim tô contando, o palco se deu. Cada parece mentira, o culpado não sou eu. Da linha mas bucada, quando chega o meio dia. Eu procurava o silêncio dentro do ano que tá aqui. Cuidado com a retapada, meu corpo, contaria certa Tem que descartar a dente, contaria certa Vocês aí, meio dia, eu avisei Um, é dois, é três Fizem de conta, contaria certa, meu corpo, não deixa Rafaela, nossa, deixa descartar a dente, vamos ver se ele fica Cuidado com a retapada, aqui Meu Deus, nunca! Vai procurar o quarto, cara de uma bombinha Ei, nem me cagra a casa Luka... Cadê Juca? Vou procurar o quarto A gente esperou Não! Não foi, não foi Cuidado com a retapada, meu corpo, vamos ver se ele fica Deixa eles casarem eles! Vamo lá! Prontaria César! Cuida a toaleta! Fua! Ô Maricelã! 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 Que parque respondeu! O meu é o Maricelã! Vamo lá! Maricelã! Maricelã! Né! Que parque! Vamo! Aqui! Aqui é ele! Que parque! Aqui! A gente procurou! Vagabuça! Vamo! Vamo! Para onde eu te dar? Acabado de tudo! Aqui! Aqui! Só eu! Vamo! Vamo! Calma! O bicho mandou uma onda! Acabado de tudo! Não vale mais nada! Verdade! Verdade! Queria acreditar de mim! Letaram ele lá dentro só! Não parece que existe grau! Nada, gente! Ele acordou! Ele acordou! Ele acordou! Boa! Carme! 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 Over aí! Entendjoabeme! Carme! Perúcle Vai! Cor! Se eu esqueci do mar... Um abra children! Vamos lá! Não!! Não, eu não posso não, quer dizer! Carme! Carme! Meus soldados, quero lhe dizer uma vez que a vitória tem vocês, pela sua conduta, pela sua brancura, e para comemorar essa vitória vitoriosa, e para comemorar essa vitória vitoriosa, pode ir fora! Basta! 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 Feliz! Basta! 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 Não sei se a senhora, sei que vão ficar em trás, mas eu vou ficar lá dentro. A segunda porta, a geral! A Luziana, vem aqui! Você teve um convidado, um velho de ano, a calumelo? Não! Então, deixa o ver! É que não é nada! Não! Claro que a senhora, mas a outra, se a terceira, me mostra que não tentou, não! 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 Não. Não! Eu não sei de que é eu faço assim parecido Não deixe que se repita como dois os seguidos Mas abra a beleza, beleza e não me deixe o meu Eu fico toda mentira ou mentiroso fui eu Mas cala a minha natureza, quem acontece do meu sabor Como é que a gente vai ver se eu já é Eu, a galera, bem-vente, cantador Aplausos 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 Aplausos